Estamos ao vivo! Hello, hello! Hello, people! É isso aí! Mais uma aula, segunda-feira, Monday night. Edson Santos, hello! How are you doing? Seja bem-vindo, Edson! Quem mais está aí? Quem está... Vou conhecer a galera, vamos ver quem está chegando para a nossa live de segunda-feira. Nossa aula ao vivo de número 18, 18ª aula. Seguimos aí firme e forte toda segunda-feira com aulas gratuitas, 100% online. Já aprendemos bastante coisa. A primeira aula, se não me engano, foi em novembro, dezembro, né? Não tenho certeza, acho que em novembro. De lá para cá já tivemos dezenas de aulas. 18ª aula, para quem está chegando pela primeira vez, essas aulas ficam gravadas por uma semana e elas saem do ar e depois ficam disponíveis apenas para os meus alunos, para os alunos do meu curso fechado, do meu curso VIP, o You're Talking. Então, lá dentro da plataforma do curso, você tem a gravação de todas as aulas na íntegra, né? As aulas completas. Mas, quem não é aluno, quem não é aluno, tem acesso grátis, 100% grátis, sem pagar nada. Aqui no YouTube, você tem uma semana de acesso, né? Para poder assistir. Quem não consegue assistir ao vivo, pode assistir a gravação depois, tá? Existem mais algumas aulas lá no canal. Algumas aulas gravadas, não são as 18 aulas, eu acho que tem umas 5 ou 6 aulas, tá? Eu deixei algumas lá. Quem não assistiu, corre lá. São aulas muito bacanas. Tem aulas sobre viagem, tem aulas sobre inglês para negócios, tem inglês avançado, inglês básico, tem bastante conteúdo legal. Jonas Torres, hello! Augusto Rocha, boa noite, good evening! José Luiz, tá na área novamente aí, como sempre. José, o Edson, estão sempre por aí. Milena, hello, Milena, good evening! É isso aí. Não sei se vocês já jantaram. Eu espero que vocês já tenham jantado, que estejam de barriga cheia, porque o tema da nossa aula hoje é inglês. Como falar inglês, né? Como falar sobre comida em inglês. Então, a gente vai falar bastante sobre alimentos, sobre refeições. Então, para não passar fome, recomendo que vocês estejam alimentados. Eu já comi, eu já jantei, já fiz meu lanchinho. Então, estou tranquilo. Então, fica a dica aí. O conteúdo da aula de hoje vai ser muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. É um conteúdo super útil para a gente usar aí no dia a dia. Enfim, é um vocabulário, digamos que básico. Mas tem algumas estruturas aí de nível intermediário também que vocês vão aprender. Vamos só esperar mais gente chegando aí. Quem puder já dá um like nesse vídeo. Dá um like na aula para me ajudar, para ajudar o meu trabalho. Quem puder também compartilhar, melhor ainda. Compartilhem nos grupos de WhatsApp. Compartilhem com os amigos, com a família, no Facebook. Vamos trazer mais pessoas, pessoas diferentes, pessoas novas aqui. Compartilhem também no Instagram, no Stories. Isso me ajuda bastante. Também você vai ajudar outras pessoas também que querem aprender inglês. Estão aí estudando, querem evoluir, se aperfeiçoar, aprimorar os seus conhecimentos com uma segunda língua. Outro ponto, ajustar a qualidade do vídeo para 360p. Sempre recomendo isso, que você mude no próprio YouTube. Você vai lá e muda a qualidade para que você tenha uma qualidade de imagem. A imagem vai ficar melhor, não vai travar. Por ser ao vivo, a tendência de travar, existe essa tendência de travar um pouco. Mas se você mudar ali, sempre esqueça de mudar o meu aqui. Eu aviso vocês, mas esqueço de mudar aqui. Eu vou mudar aqui no meu celular. Estou de bola. Maravilha, ficou show agora. 360, vamos lá, vamos começar. Sem enrolação, vamos direto ao assunto. Começando aqui, a gente vai dividir essa aula em partes. A primeira parte são os verbos. Verbos utilizados para falar sobre comida. Verbs to talk about food. Quais verbos? Quais são os verbos de ação que a gente vai usar? O básico, como sempre, o mais que vocês precisam saber, é o verbo comer. Eat. Eat. E-A-T. Eat. Comer. Então, temos aqui dois exemplos. Eu como carne duas vezes por semana. Ela não come peixe, mas ela come frango. Então, o verbo eat, comer, vou anotar aqui no nosso bloco de notas, que o passado, importante vocês sempre saberem do passado, da forma no passado, é um verbo irregular. O passado é ate. Então, ah, eu comi ontem, comi bastante ontem. Ontem eu comi fora. I ate out last night. Ontem à noite. Last night. Então, passado é o ate. O presente é o eat. Eat. Beleza? She doesn't eat. Aqui temos uma negativa. Ela não come. Usamos o doesn't. Ela não come peixe. But she eats chicken. Veja que temos o S aqui. She eats. Aqui temos o doesn't. Por isso, não temos o S no eat. O verbo não vai mudar. Quando a gente tem o doesn't, o verbo não muda. She doesn't eat fish, but she eats chicken. Ela come frango. Então, esse é o principal verbo. Comer. Alright? Tudo bem. O Jonas disse que acabou de comer. Está tranquilo, então? Estou de bola. Isso aí. Então, não vai passar fome. Vamos lá. Vamos. Porque aqui a gente vai ver bastante coisa de comida hoje. Ó. O have. Deixa eu ver aqui. O have é o próximo. O have. A gente sempre sabe que conhece que o verbo ter, né? Have é o verbo ter. Mas ele tem vários significados. Vários usos. Um deles, um dos principais, é comer ou beber. Então, ele serve para os dois. Comer ou beber. Eu geralmente como pão, queijo e café preto de manhã. Então, aqui o have. Veja que o have, ele serve tanto para comer quanto beber. Então, ele usa o have para o pão, para o queijo e para o café preto. Então, você não precisa dizer and drink. And I drink black coffee. Então, eu preciso usar esse mais um verbo. Então, você simplifica a frase e usa o have para tudo. Para comer e beber. É muito comum. Descrevendo aqui o que você come e bebe durante o dia, durante uma refeição. Vou colocar um exemplo aqui no nosso bloco de notas. Mais uma. Eu geralmente com massa, salada e salada. Sorvete de sobremesa. Então, eu usei o have no sentido de comer e de tomar sorvete também. Então, ele serve para tudo. Então, a gente acaba esquecendo dessa utilidade do have. Solange, Nilson, boa noite. Good evening. Solange chegou aí. Muito bem. Estamos aqui, Solange, já tratando dos verbos usados com alimentos, quando a gente fala de comida. Então, try. O try é o próximo. Try ou taste. Eles têm o mesmo sentido nesse caso. Try ou taste. Experimentar. Provar. Você vai provar uma comida, alguém está cozinhando para você. Ou pede para você experimentar. Ou você pede para alguém provar o seu prato, alguma coisa. Você usa o try ou taste. Try também, em outros contextos, é o verbo tentar. Tentar. Mas aqui, quando a gente está falando de comida, experimentar ou provar. Taste é a mesma coisa. A palavrinha taste, além de verbo, ela também pode ser gosto. Gosto, o gosto de alguma coisa. Ou o seu gosto para roupas, o seu gosto para filmes, o seu gosto para alguma coisa. É o your taste. Você tem um bom gosto para alguma coisa. You have a good taste for something. Então, tem essa ideia também de gosto. Mas aqui, o exemplo é o seguinte. Taste this sauce. Taste this sauce. And tell me if it needs salt. Taste this sauce. And tell me if it needs salt. Prove esse molho e me diga se precisa de sal. Então, prove, taste esse molho. Sauce. É um molho, né? Molho de tomate, molho de carne. A gente é chamada de sauce. Tomato. Um exemplo aqui. Tomato. Sauce. Molho de tomate. E me diga. Tell me. Tell me. Se, if, it needs. Se ele precisa de sal. Então, veja que a gente tem o it needs. Esse it aqui. It é o molho, né? Para não repetir a palavra sauce. A gente usa ele precisa, né? If it needs. Novamente o s aqui. Porque é a terceira pessoa. No presente. It needs salt. Beleza? Essa, essa aqui. Esse é o verbo provar e experimentar. All right. Tranquilo, pessoal? Como é que está? Estou me acompanhando. Por enquanto, estamos no início. Acho que não teve nada complicado, nada difícil aqui. Adriana Diniz. Good evening. Mais pessoas chegando aí. Quem está chegando agora, dá aquele likezinho maroto no vídeo, né? Mostrando que você está curtindo a aula. Mesmo que a gente esteja começando aqui, dá aquele like. Compartilha também com os amigos para mais pessoas. A Liliane Falero. Liliane chegou. Hello, Liliane. How you doing? Mais pessoas aí para a nossa 18ª aula. Essa é a aula número 18. Nossas aulas ao vivo de segunda-feira. Então, aqui, onde nós paramos, no try and taste. Experimentar. Eu falei que o taste pode ser um gosto, né? A gente também pode usar esse verbo aqui. Deixa eu apagar aqui para ter mais espaço. Está no final aqui já. Só puxar para cima aqui. O taste, você também pode dizer se quando alguma coisa tem um gosto bom. Ah, essa sopa, esse prato aqui tem um gosto bom. Você pode dizer assim, ó. It tastes good. Tá? No sentido de, ele tem um gosto bom. Tá? It tastes good. Ou, the taste is good. O gosto é bom. Taste. É uma palavrinha usada em diferentes contextos. Tá? Deixa eu só ajustar aqui uma coisa no meu vídeo. Ajustar aqui. Ah... Hum... Só um segundinho. All right. Tá. Uhum. Tá, ajustei aqui. Acho que está tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que o pessoal, ninguém falou nada demais aqui. Acho que está... Uhum. Está tudo certo. O Augusto aqui falou... Yes, I was dented a few minutes ago. I don't know correct the sentence. If it's correct. Eu entendi que você quis dizer que jantou, né, Augusto? Então, para jantar é o seguinte. Você vai falar assim, ó. O verbo jantar é have dinner. Have dinner. Então, você tem que usar o have. Então, eu jantei... Você vai dizer assim, ó. Eu jantei... I had... Porque had é o passar do have. I had dinner. I had dinner a few minutes ago. Eu jantei alguns minutos atrás. I had dinner. Beleza? Então, essa é a forma correta. Que bom. Então, todo mundo de barriga cheia. Maravilha. Vamos lá, então. Então, a aula pode durar duas horas aí sem problemas. Está todo mundo de bucho cheio. Vamos lá para a próxima. Se vocês tiverem dúvidas, podem usar o chat aqui para comentar. Cook. Cook. Cozinhar. Cozinhar. Cook. Can you cook? Can you cook? Você sabe cozinhar? Então, cook é o verbo cozinhar mesmo, fazer o almoço. Você pode usar assim, cozinhar a janta, fazer a janta, né? Pode ser cook. Cook dinner. Cook lunch. Almoço, né? Lunch. Almoço. Cook a meal. Cozinhar uma refeição. Cook something, tá? Ele é um verbo regular. O passado dele, a gente vai colocar o ed. Então, eu cozinhei ontem. I cooked yesterday. Cooked. Com ed no final, né? Simplesmente o ed, porque é um verbo no passado. A palavrinha cook também significa, além de ser o verbo cozinhar, Ela também é a palavra cozinheiro, a pessoa que cozinha, que trabalha na cozinha. Aquela pessoa é chamada de cook. Então, sei lá, o Thomas, que é o meu vizinho, Thomas é um excelente cozinheiro. Thomas is an excellent cook. Thomas is an excellent cook. Ele é um cozinheiro excelente. Então, pode ser o verbo ou pode ser a palavra, né? O substantivo cozinheiro. Can you? Veja que o can pode ser traduzido como pode. Você pode cozinhar. Mas, nesse contexto, a ideia é... Você sabe, né? Você tem essa habilidade. Can you cook? É assim que você pergunta se alguém sabe ou não cozinhar. Can you cook? Can she cook? Ela sabe cozinhar. Sua esposa sabe cozinhar. Seu marido sabe cozinhar. Can your wife cook? Can your husband cook? Então, a gente usa o cook dessa forma. Ok? Maravilha. Ok, vamos lá. A gente tem aqui o próximo, que é o verbo make. Make. Costuma gerar confusão, porque temos ali o make you do. Make you do. Acho que eu já falei um pouco sobre esses verbos em outra aula. Mas, quando a gente fala de fazer comida, de preparar um prato, preparar alguma comida, um lanche, sempre é o make. Make breakfast. Make lunch. Make dinner. Make a cake. Fazer um bolo. Então, você está preparando um alimento. Make a cake. Make a pie. Fazer uma torta. Make a salad. Fazer uma salada. Com essa ideia de preparar mesmo o alimento. Um exemplo aqui. I will make lunch today. I will make lunch today. Eu farei. Vou fazer. Farei almoço hoje. I will. Olha, eu separei. O I will, que é usado no futuro. Você usa aqui o will. Aí, o próximo verbo, ele joga esse próximo verbo no futuro, automaticamente. Eu farei. Eu vou fazer o almoço hoje. Mas, a gente pode contrair. Pode abreviar esse will. E ele vai ficar assim, né? O I, dois L's, e o som é I'll. I'll make. I'll make lunch today. I'll. I'll. Essa é a pronúncia da forma contraída. Vamos, então, aqui para a sequência. O verbo prepare, que é muito semelhante ao make. Prepare. Preparar. Prepare. My mom prepared a wonderful meal for us. My mom prepared a wonderful meal for us. E a mãe preparou uma refeição maravilhosa para nós. Prepared. Passado com o D só no final, né? Já temos o E no final. Acrescentamos o D, prepared. Preparou. Simples, sem mistério. Esse verbo aqui, prepare. Drink. Beber. Drink. Beber. You should drink more water. You should drink more water. Você deveria beber mais água. Então, dever. You should. Temos aqui o dever, que é um verbo modal, bem utilizado, bastante comum. Quando você dá um conselho para alguém, uma sugestão, você deveria fazer alguma coisa. You should drink. É sempre assim. O sujeito, o should e um próximo verbo, né? O he should. Ele não muda quando é terceira pessoa. Terceira, primeira, segunda pessoa não muda nunca. É sempre should. Não existe aquela regrinha de colocar o S aqui. Nada disso. Então, he should drink. He should eat. He should make. He should prepare. Ele deveria comer, deveria fazer, deveria preparar. Should. A negativa dele é shouldn't. Opa, um N, né? N de navio aqui. Shouldn't. Ele não deveria comer. He shouldn't. Vou colocar uma frase aqui, ó. He shouldn't eat so much fast food. Ele não deveria comer tanto fast food, né? Tanta bobagem, né? Sanduíche, doce, coisas assim. Lanches, né? He shouldn't eat so much fast food. Esse é o should, não deveria na negativa, né? Então, a gente está tratando do drink, que é beber, tomar alguma coisa. O drink é um verbo simples de ser usado. O passado do drink é drank, drank. Então, ele bebeu vinho ontem. He drank wine. Vou colocar aqui, sábado passado. He drank wine last Saturday. Ele bebeu vinho tinto. Red wine. He drank. Apesar de ter um A, D, R, A, o som é de drank. Como se fosse um E mesmo. Então, uma letra E com acento. Drink. He drank wine. Red wine last Saturday. Drink, drank. Ok? Tudo certo? Maravilha. Vamos continuar aqui. Então, o verbo beber. Lembrando que também podemos usar o have com a mesma ideia de beber, tá? Então, você pode usar ali, ao invés de he drank wine, poderia usar aqui he had red wine. He had. Ele tomou, né? Ele tomou o vinho tinto sábado passado. He had. Ou drank. Bebeu. Ok? Muito bem. All right. Show de bola. Vamos... Esse verbo beber aqui. Eu quero saber, me falem um pouco de vocês aqui, vocês que estão aqui no chat, vocês que estão aqui ao vivo, qual que é a bebida favorita de vocês? Qual a bebida? O que vocês mais tomam durante o dia, durante a semana? Se é água, se é refrigerante, se é suco, chá, café, tea, coffee? Então, eu quero que vocês coloquem no chat aqui, quero ver vocês interagindo comigo. Vocês vão colocar assim, em inglês, né? Vamos colocar em inglês, treinar a escrita aí de vocês. Quero que vocês coloquem assim, ó. I like, eu gosto. I like to drink. E o nome da bebida. Ou, eu geralmente bebo. I usually drink. E o nome da bebida. Tá? No meu caso, eu bebo sempre café. I like to drink coffee. Eu gosto de café. Coffee. E eu bebo muita água também, porque eu estou sempre dando aula, né? Estou sempre falando bastante. Então, eu preciso deixar a boca... Eu não posso deixar a boca seca. Então, I like to drink coffee. I usually drink water. Adriana diz que soda, refrigerante, isso aí, soda. Se vocês não souberem o nome da bebida, tá? Em inglês, vocês me falam que eu ajudo vocês. Quero saber um pouco mais sobre vocês aí. O que vocês gostam de tomar de beber durante o dia. I like to drink coffee, tea, chá, suco, juice. Enquanto vocês vão escrevendo aí, enquanto vocês colocam as respostas no chat, eu vou seguindo aqui, tá? Vamos lá. Quero que vocês interajam comigo. Quero esse bate-papo aqui fervendo. O nosso chat. Vamos aqui para describing food. Describing food. Descrevendo comida. Então, como é que você caracteriza, né? Fala sobre comida. Essa comida é fresca? Essa comida é crua? Essa comida é apimentada? Essa comida tem gosto ou não tem gosto? Como é que você dá características? Você descreve o alimento mesmo. Vamos ver algumas das principais palavras importantes aqui que vocês têm que saber, que vocês têm que aprender. A primeira é fresh. Fresco. Algo fresco, né? Pode ser uma carne, pode ser uma massa, um peixe. Algo fresco, recém-feito. Fresh. Fresh. Do you have any fresh fish? Do you have any fresh fish? Você tem peixe fresco? Do you have? Então, usamos o do you para perguntar. Você tem? Do you have any? Aqui a gente está usando o any porque o peixe é incontável, tá? Você não... Aqui nesse caso você não conta peixe. Porque peixe é peixe. No caso aqui você não vai dizer um peixe, dois peixes, tá? Em inglês você não conta. Então, mas esse é um assunto para uma outra aula de contáveis e incontáveis. Mas aqui é só explicando o porquê do any aqui no meio, tá? Any. Do you have any fresh fish? Você tem peixe fresco? Então, o adjetivo sempre na frente daquilo que você está falando, tá? Então, primeiro vem o fresh e depois vem a palavra. Então, se for massa fresca, fresh pasta, fresh fish, fresh, sei lá, juice, fruta, né? Fresh fruits, frutas frescas, recém-colhidas, né? Então, primeiro o fresh e depois vem o nome do alimento. Exato. Ok, eu não vi. Cadê? Cadê a resposta de vocês aqui? Só a Adriana respondeu. I like to drink soda. Só a Adriana. Vocês estão com dúvida na construção da frase? O que que é? Ou será que vocês colocaram e não apareceu para mim aqui? Só a Adriana respondeu, hein? Vamos lá. Quero a participação de vocês aqui, ó. Vocês vão colocar lá. I like to drink coffee. Sorry. Porque daí a gente pode ir aprendendo novas palavras. A gente pode estar aprendendo, talvez, nomes de bebidas que vocês não conheçam. Vou ajudar vocês. Eu vou colocar aqui algumas opções, ó. Chá, tea. Coffee, já coloquei ali. Soda, juice. Juice. Aí o nome da fruta, né? Suco de laranja. Orange juice. Pode ser suco de uva. Grape juice. Apple juice. Eu gosto de beber leite. Leite com chocolate, né? A gente chama, né, aqui no Brasil, de nescau, né? Aquele leite gelado, né? Com chocolate. Lá eles tomam hot chocolate. Aqui acho que não é tão comum, né? Hot chocolate. Hot chocolate. Ou se for só o nescau, que a gente chama aqui, né? É simplesmente chocolate milk. Chocolate milk. É a mistura do nescau, do chocolate em pó com leite. O que mais que a gente pode beber? Beer. Cerveja. Beer. Wine. Whiskey. Whiskey. O que mais? Vou me ajudando aqui a lembrar. A gente vai expandindo o vocabulário com novas bebidas aí. Podem colocar comida também, se quiserem colocar ali o eat, né? I eat, blá, blá, blá. A Milena colocou aqui. I like to drink coffee and water on weekend. I like to drink red wine. Isso aí, muito bem. Bebe café, água e no final de semana, vinho tinto. Muito bem, também gosto de um vinho tinto. Beer. Uma cervejinha também. No final de semana a gente pode, né? No final de semana a gente tem que relaxar. Eu gosto, né? Tem gente que não bebe, né? Não tem problema. Pode beber outra coisa. Mas eu tô no time da Milena aí. do time dos bebedores de vinho. Red wine. Vamos lá. Quero ver vocês participando aqui. Vamos seguindo aqui com o nosso conteúdo. Fresh. Raw. Raw. Cru. R-A-W, mas tem esse som de O com acento. Um som mais aberto de O. Raw. Sushi is made from raw fish. Sushi is made from raw fish. Sushi é feito de peixe cru. Então, feito, made from, feito de. Temos o made, que é o participio, né? Aqui do verbo make, fazer. Então, make é o fazer. E o passado dele é made. E o participio também é made, que seria o feito, né? É feito, made from, algo é feito de. Made from raw fish. Peixe cru. Tough. Tough. Veja que o G-H no final tem som de F. Tough. E o T-O também é uma palavra escrita de uma forma com uma pronúncia bem diferente. Então, a primeira vista assusta, né? A escrita. Mas a pronúncia é simples, ó. Tough. Tough. Duro, né? Algo duro, né? No caso, uma carne. Principalmente usada com carne. The steak was very tough. O beef estava muito duro. Steak. Então, steak é o corte, né? O corte da carne em formato de beef mesmo, que a gente costuma comer, né? O que a gente chama de beef lá, eles chamam de steak. Não confunda a palavrinha beef, porque existe a palavra beef, assim, no inglês. Só que ela quer dizer carne bovina. Carne de boi. Beef. A carne vermelha. Quando você estiver em um restaurante e for pedir um beef, né? O nosso beef, um pedaço da carne. Você vai pedir um steak. Steak. Pode ser um steak bovino, pode ser um steak também com carne de porco. Também é um pedaço de carne de porco. É um beef, né? Suíno. Steak. Não confunda essas duas palavrinhas aqui, tá? Steak. Então, tough e o oposto de tough é tender. Macio. Tender. Para carne. Principalmente usada com carne, né? Então, the lamb was tender and perfectly cooked. The lamb was tender and perfectly cooked. O carneiro, né? A carne de carneiro estava macia e perfeitamente cozida. O cozido aqui, o lamb. Cuidado com a pronúncia aqui de lamb. Ele tem um bezinho, a letra B no final, mas ela não é pronunciada, tá? Lamb. Então, é um... A gente só tem o som do M no final. Lamb. Lamb. É a carne de cordeiro, não é o de carneiro. Então, tender. Muito bem. Very good. Ok. Solange, I like pizza and I like natural juice. Muito bem. I like natural juice. Isso aí, suco natural. I like to drink wine. Legal. Gosto de beber vinho. Temos aqui o nosso próximo exemplo. Próximo a sour. Sour. O que é o sour? Azedo. The juice tasted a bit sour. The juice tasted a bit sour. Cuidado com a pronúncia também de juice. Não tem o I. O I é mudo. Então, o som é... O som é juice. Tem um som de S, né? Na verdade, é juice. Como se fosse um S mesmo, porque o E no final também não é pronunciado. The juice. The juice tasted. Vemos aqui o verbo taste. Ter gosto, né? Quando você fala que algo tem gosto, você usa o taste. The juice tasted a bit sour. Ou seja, tinha um gosto. Um gosto azedo. Então, aqui a gente pode dizer que o taste, ele entra como... Ter gosto de, né? Seria o ter gosto de. Fica meio estranho essa tradução, mas é assim, tá? Tasted a bit sour. Spicy. Apimentado. Do you like spicy food? Spicy food. Você gosta de comida apimentada? Aquela comida ardida, né? Mexicana, comida indiana, tailandesa. Ela é spicy. Então, spicy apimentada. Do you like spicy food? Então, usamos o do you, porque é uma pergunta, né? Do you like? Você gosta? Ah, tem esse abit também, que é um pouco. Esse abit quer dizer um pouquinho, né? A bit sour. A bit sour. Um pouco apimentada. Um pouco azeda. Augusto, I like to drink beer every day. Oh, my God. Todo dia. É, todo dia eu não bebo. Eu bebo, eu bebo, geralmente, nos Saturdays and Saturdays and Sundays, sábado e domingo. Ah, não, eu bebo durante a semana, se for um aniversário, alguma celebração, alguma comemoração, eu tomo uma cervejinha assim. Mas, todo dia, não. Every day, pra mim é muito. Eu não aguento. Mas, nada contra. Quem bebe every day, no problem. Ok, é isso aqui? Beleza, isso aqui são os adjetivos que eu coloquei. Então, a gente aprendeu o fresh, raw, tough, tender, blend. Ah, não, tem mais um aqui. Acho que eu pulei um. Será que eu pulei um? Ah, eu pulei um slide, ó. Viajei aqui, ó. Pulei esse aqui, ó. Do tender, a gente entrei aqui pro blend. Blend é algo insosso, sem sabor. Então, sabe aquela comida sem graça? Que você come, ela não tem sabor. Talvez faltou, principalmente porque faltou tempero, né? Faltou sal. Faltou alguma coisa. É um insosso, algo sem graça. Então, você chama de blend. Mônica said the food at that restaurant is bland. Mônica said the food at that restaurant is bland. A Mônica disse que a comida naquele restaurante é sem sabor. É sem graça, é insosso. Então, blend. Salty. Salty. Salgado, com excesso de sal mesmo. Salty. Was the soup salty? Mas a sopa estava salgada? Was the soup salty? Então, isso é quando tem, contém sal demais, tá? É, ele é usado quando tem excesso, né? Quando tem, ou quando algo é salgado, porque tem que ser mesmo. Talvez aqueles amendoim, né? Amendoim que você come com um aperitivo, né? Ele vem com bastante sal. Pode chamar de salty peanuts, tá? Mas quando você for falar que alguma coisa tem muito sal mesmo, você usa esse adjetivo aqui. Salty. Então, tem esse y no final, tá? Você tem que pronunciar ele com essa, forçar um pouco esse i, som de i no final. Salty. Porque só o salt, salt, sem o y, é sal. O próprio sal, né? Então, é salt, salty. Salt, salty. Duas coisas diferentes. Tá? Vou colocar aqui na... Pra vocês anotarem aí, ó. A diferença de pronúncia, tá? Desses dois aqui. Na segunda, você tem um som de... Um som do y no final. Salty. Salty. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos seguir aqui, então. Vamos seguir para o... Agora sim, a gente passa pro próximo. Esse eu já falei do sour e do spicy. Agora... Temos aqui... Preparing and cooking. Preparing and cooking. Preparando e cozinhando. Então, algumas palavras aqui, alguns verbos que você vai usar quando estiver falando do preparo, né? Do ato de cozinhar. O primeiro é o chop. Chop. Picar ou cortar. Usado com legumes, né? No caso aqui, cebolas, cenoura. Aquela faca, né? Que você pega a tábua e vai picando o alimento ali. Chop. Claro, você pode usar o cut, que é cortar, né? Mas quando você fala chop... Cut é assim, né? C-U-T, né? Cut. Mas quando você fala chop, dá a ideia de picar em pedaços menores mesmo. Dá aquela picadinha, aquela cortada da cebola, o alho mesmo, né? Então, é o chop. O exemplo... Please chop the onions and carrots. Please chop the onions and carrots. Por favor, pique as cebolas e as cenouras. Cuidar também com a pronúncia dessa palavrinha aqui. Onion. Onion. Então, não é... Não é... Não é... Não tem esse som de... Esse som de O. É o som de... Onion. 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 Carrots e as cenouras. Chop. Vou colocar aqui o passado, né? Se você falar eu cortei, chop. O passado é chopped. Vai ter que dobrar o P e colocar o ED no final. Chopped. Eu cortei. I chopped the vegetables. Legumes, os vegetais. Eu cortei. Chopped. O próximo é o peel. Peel. Descascar. Peel. Of course you have to peel these potatoes. Of course you have to peel these potatoes. Primeiro você tem que descascar estas batatas. These potatoes. Peel. É que você tira mesmo a casca do alimento, do legume, da fruta e tudo mais. Mas, esse peel pode ser tanto o verbo descascar quanto o nome da casca. A casca, aquela proteção do alimento, também é chamada de peel. Essa é a casca. Só que, se você estiver falando de ovo, casca do ovo, eles chamam de outra coisa. Eles chamam de shell. Então, the egg shell. Então, para ovo, a casca tem outro nome. É como se fosse uma coisa diferente. Então, shell. Aqui, para ficar mais simples. Shell. Casca de ovo. E peel. Casca de frutas e legumes. Ok. Peel. Ok. Vamos ver aqui. Está tudo certo. E aí, galera? Estão acompanhando? Como é que está? Está muito difícil o conteúdo. Muito simples. Muito fácil. Está indo tudo bem? Vamos seguindo aqui. Alright. First, you have to peel these potatoes. O próximo é o misturar. Mix. Mashed potatoes and then mix and butter and herbs. Mashed potatoes and then mix and butter and herbs. Amasse as batatas e, então, misture na manteiga e ervas. Essa pronúncia também é confusa. Confusa não, mas aqui tem a pronúncia britânica e americana. Se não me engano, tem a pronúncia herbs. Em um dos países, em um dos... Eu não me lembro se é no americano ou no britânico, que o H é mudo. Deixa eu consultar aqui. É, no americano, o H é mudo. Então, eles falam herb. Isso mesmo. Herb. Então, no americano é herb, como se não tivesse o H. E no britânico, herb. Herb e herb. Britânico e americano. Então, mashed potatoes and then mix and butter and herbs. Mash, amassar as batatas. Só lembrar do mashed potatoes. Mashed potatoes. E nada mais é do que o purê de batatas. O purê de batatas. Batatas amassadas. Mashed potatoes. É o nosso purê. Fry, fritar. Fry, fry. I usually fry some eggs and bacon on Saturday mornings. I usually fry some eggs and bacon on Saturday mornings. Eu, geralmente, frito ovos e bacon no sábado de manhã. Então, fry, fritar, fry. Eu fritei, nós fritamos no passado, é fried. O Y sai, cai fora. E de, fried. Passado do verbo fritar. Fritar. Boil. Ferver, cozer. Então, boil é quando você ferve água e coloca alguma coisa ali para cozinhar nessa água fervendo. Então, I'll boil the ingredients for five minutes. I will boil the ingredients for five minutes. Eu vou ferver, vou cozer os ingredientes por cinco minutos. Boil. Então, quando você vai, por exemplo, cozinhar o ovo, a gente ferve o ovo inteiro cozido, você diz, você usa esse verbo. Boil eggs. I will boil some eggs. Ferver a água. Boil. Boil some water. Boil some water. É um verbo bastante usado. Batata também, né? Vou cozinhar as batatas ali. Boil. Boil some potatoes. E o passado também é um verbo regular. Boiled. Com... Com ed. No final. Boil. Boiled. Ferver, cozer. Bake. Asse o bolo por meia hora, então confira, né? Para ver se está pronto. Bake the cake. Então, bake. É só lembrar da padaria, que é onde você assa bolo, assa pão. Então, a padaria em inglês é chamada de bakery. Bakery. Não sei se vem do verbo bake. Pode ser, provavelmente, venha desse verbo, né? Bake. Bakery. Padaria. Ou panificadora. Os caras chamam de panificadora. All right. Maravilha, é isso aí. Ok. Então, ali, o boil, bake, assar. Aqui, a gente tem utensils. Utensils and containers. São utensílios, os nomes dos utensílios. Os containers seriam... Frascos, né? Frascos. Potes. A gente chama de potes, né? Onde você armazena os alimentos. Guarda alguma coisa, né? Utensils and containers. O primeiro, o mais usado, né? Bag. Bag. É uma sacola, um saco plástico, né? Pode ser plastic bag. Então, he left the supermarket with a bag full of fruits and vegetables. He left the supermarket with a bag full of fruits and vegetables. Ele saiu do supermercado com uma sacola cheia de frutas e verduras. Então, a bag, uma sacola mesmo, cheia de frutas e legumes. A gente usa para carregar as compras e tudo mais. Bag. Box. Uma caixa. My son ate the entire box of chocolates. Box of chocolates. Caixa de chocolates. Simples. Box. Caixa. Aqui vimos o verbo comer no passado. Ate the entire, a caixa inteira, né? The entire box. Caixa inteira de chocolates. My son. Aqui temos o left, né? Ele saiu, né? Ele deixou o supermercado. He left. Temos o passado aqui do verbo leave. Leave. É o verbo sair, deixar um estabelecimento, deixar um lugar. Então, ele saiu. He left. Full of fruits with a bag full of fruits and vegetables. Tô de bola. Vamos usar, então, mais o que a gente tem aqui na sequência. Carton. Carton. Caixa ou caixinha? Essa aqui. Então, a gente não usa box. A gente vai usar carton principalmente para caixinha de leite, caixinha de suco de laranja, né? Essas caixinhas de papelão são chamadas de carton. Carton. There is a carton of orange juice in the fridge. There is a carton of orange juice in the fridge. É uma caixa de suco de laranja na geladeira. In the fridge. Ok? Então, there is... Geralmente, é carton of... É uma caixa de alguma coisa, tá? Carton of juice. Carton of milk. São essas caixinhas feitas de papelão, né? De papel. Para armazenar alguma coisa. Reint. Ok. Tudo bem. Can. Isso aqui, ó. Dá para não confundir com o verbo can, que é o verbo poder. Can também é uma lata. Uma lata... De sardinha, uma lata de atum, né? Ou até de cerveja. Can of beer. You need a can of tuna for this recipe. You need a can of tuna for this recipe. Você vai precisar de uma lata de atum para esta receita. Recipe. Recipe. Receita. Can of tuna. Can of tuna. Lata de atum. Can. Tá? Existe também a palavrinha... Ao invés de can... É muito comum, principalmente no... Se não me engano, no Reino Unido. Deixa eu só consultar aqui. É... Isso mesmo. Acho que é mais britânico, essa palavrinha aqui. É usado também para latas. Mas, como eu falei, no Reino Unido, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles chamam de can. Então, tin. Então, até pode ser tin of tuna. É uma lata de atum. Eles não vão usar can of tuna, eles vão usar tin, tin of tuna. Mas é mais britânico mesmo. T-I-N. Tin. A mesma coisa que a can. Right. É muito comum também ver alguma coisa que está enlatada. Você usa canned, canned tomatoes, por exemplo. Tomates enlatados. Canned. E essa seria a palavra enlatado. Canned tomatoes. Para comida enlatada, que lá fora é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, você encontra praticamente tudo enlatado. Eu lembro que quando eu morava fora, era muito complicado encontrar feijão preto. Para quem não sabe, eu morei na Irlanda por dois anos, em Dublin. Eu fazia intercâmbio lá, morei, estudei, trabalhei lá. E era muito difícil encontrar feijão preto. O mesmo tipo de feijão preto que a gente tem aqui no Brasil. Para feijoada, enfim. O feijão que a gente come no dia a dia. Era muito difícil encontrar esse feijão lá. Para cozinhar, para preparar. E eu só encontrava ele enlatado. E não era igual. Era o mais parecido possível. O mais próximo desse feijão era o enlatado. Então, eu comprava bastante até. Várias latinhas assim. Porque aquelas latas com quantidade de conservante que tem lá, elas duram meses na tua dispensa. Sem estragar. Então, eu comprava essas canned beans. Os canned black beans. Não me lembro como é que era o nome, mas era canned beans. Feijão enlatado. E, pô, você encontra muita coisa enlatada lá. Salsicha enlatada. Sei lá. Praticamente quase tudo. Nada saudável, né? Porque tem muito conservante. É, mas até que o gosto era bom, ó. Sabe que até que era gostosinho. Era, eu gostava, sim. É, parei de comer depois de um tempo, porque eu sabia que não era muito saudável. Não era muito bom para a saúde. Mas era, até que era gostosinho, sim. Essas canned beans. Legal. Bottle. Uma palavra que eu acho que vocês conhecem. Garrafa. Bottle. Garrafa. That bottle is full of lemonade. That bottle is full of lemonade. Aquela garrafa está cheia de limonada. Lemonade. Bottle. Bottle. Pronúncia americana. Bottle. O britânico fala bottle. Bottle. Mais ou menos isso. Bottle. Bottle. Americano. Bottle. Bottle. Parece um som de R, né? Esse T parece com um som de R. Bottle. Bar. Barra. Bar. Bar pode ser bar também, né? Um lugar que a gente sai para beber, para tomar alguma coisa. Mas também é barra. Uma barra. Pode ser uma barra de ferro. Uma barra, literalmente. Ou uma barra, principalmente, de chocolate, né? Uma barra de alimento. Uma barra de cereal, né? É bar. The little boy was holding a bar of chocolate and a can of soda. O can, de novo, aqui. Lata de refrigerante. Então, the little boy, o menininho, pequeno garoto, né? The little boy was holding, estava segurando, holding. Temos a forma contínua, né? Segurando, né? Holding. A bar of chocolate and a can. Veja a junção, né? And a can. Veja os sons linkados aqui. Chocolate and a can of soda. And a can of soda. A can of soda. Você emenda os sons ali. Por isso que a gente tem a impressão que os nativos falam rápido demais. Porque eles vão linkando os sons. Temos aqui os linking sounds. Can of soda. Holding a bar of chocolate and a can of soda. Então, esse é o bar. Beleza? Bastante coisa aqui, então, para utensílios que você usa para armazenar comida, né? E temos aqui agora ordering food at a restaurant. Ordering food. O que é esse ordering? Order é o verbo pedir. Fazer pedido. Principalmente na hora de comprar alguma coisa, né? Order. Pedir em restaurante, numa loja. Pedindo comida em restaurante. Ordering. Quais são as frases, as principais palavras, estruturas de frases que você usa quando for comer fora, numa viagem, num restaurante, numa lanchonete. Pode ser também um pequeno barzinho. São frases que eu selecionei aqui bastante úteis. Você chega, né? Digamos que está sem reserva. Aqui é uma mesa para duas pessoas. We would like a table for tea. We would like a table for tea. Nós gostaríamos de uma mesa para dois. Veja aqui. É uma estrutura que você usa para soar mais educado, né? Para ter uma abordagem ali com mais educação, né? Nós gostaríamos de uma... Você não vai dizer we want. Nossa, eu quero uma mesa. Não. Soa um pouco grosseiro. O correto é we would like. Nós gostaríamos a table, uma mesa para duas pessoas. Please. Sempre usando please, que é importante. Está sempre com muita educação, com muito respeito. Can I see the menu, please? Can I see the menu? Posso ver o cardápio, o menu, né? Menu, por favor. Então, usamos aqui o can. Can I see. Também é uma forma de... Uma maneira educada de pedir o cardápio, de pedir alguma coisa, né? Menu. Can I see. Você pode substituir esse can por could. Também é possível substituir pelo could. Could I see the menu, please? Novamente, we would like. Nós gostaríamos. A glass of red wine. Um copo ou uma taça de vinho tinto. A glass. Glass pode ser copo, mas quando a gente fala de glass of wine, a gente entende que é uma taça de vinho, né? Que é um copo próprio do vinho. Então, we would like. Aqui no exemplo, no slide, eu separei o would, mas você pode abreviar ele. Você pode deixar ali ele abreviado. Então, seria we, aposto e de, né? We'd. We'd like. Na pronúncia, é só o som do de mesmo. We'd. We'd like. Pode ser o... I'd. Tem um minúsculo aqui, ó. I'd like. Eu gostaria. Nós gostaríamos. We'd like. E assim por diante, tá? Ela gostaria. She'd. She'd like. Ele gostaria. He'd like. He'd like. Olha o sonzinho da letra D mesmo, tá? Alright. Ok. We'd like glass of red wine, please. Aí. O que a gente tem na sequência. Can I have a Coke? Can I have a Coke? É a maneira também bacana. Novamente, can I have. Quando você pede, né? Can I see? Can I have? We would like. Can I have a Coke? Can I have a pizza? Can I have some water? Você não vai usar I want. O verbo querer é want. Mas, nesse caso aqui, para pedir no restaurante, é melhor que você use essa estrutura. Can I have? I would like to... Soa bem melhor. Coke. Então, essa marca, cuidar com a pronúncia. Coke. 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 Tem esse sonzinho, né? A pronúncia aqui não pode cometer erro. É a marca, né? Mas é a Coca-Cola. Então, a pronúncia é... Co... Como se fosse isso aqui, né? Co... C... É o som do carne. Coke. Coke. E aqui, I'll have the steak with rice and fries. I'll have the steak with rice and fries. Eu vou querer o bife com arroz e batatas fritas. I'll have. Aqui você já fez a tua escolha, né? Então, você está dizendo que vai querer algo, que vai pedir, né? Vai... Fez a tua escolha e I'll have. Essa é a maneira mais usada. I'll have the steak. I'll have the soup. I'll have the cheeseburger. Blá, blá, blá. Então, você faz a tua escolha ali no restaurante. I'll have, tá? Essa é a maneira mais fácil de você pedir. Uma das mais utilizadas também é I'll have. Você vai trocar ali. Claro, se todo mundo... Você está falando por mais pessoas, por você, pelos seus amigos, nós vamos querer. Você vai, ao invés de usar o I, você usa o we, nós. Então, we'll have. Nós vamos querer. We'll have the pork. A gente vai querer a carne de porco. We'll have the pork. We'll have the fish. E assim por diante. We'll have. Ok. What kind of salad do you have? Aqui você perguntando para o garçom, né? What kind of salad? Que tipo de salada vocês têm, né? Ou você tem. What kind of salad? Que tipo de? Uma estrutura bem usada. What kind of? Aí você complementa com o que for ali, que tipo de bebida, que tipo de salada, que tipo de sobremesa, né? Dessert. Você, vocês têm. Agora que eu falo de dessert aqui, né? É importante vocês não confundirem essas duas palavrinhas aqui, né? Dessert com dois S, sobremesa. Não confundir com desert. Dessert e desert. Dessert é a primeira sobremesa. Desert, deserto. Então, são coisas bem diferentes. A escrita é bem parecida, né? Tem um S a mais ali. O significado muda completamente e a pronúncia também é diferente. Então, é dessert, deserto. Dessert, deserto. Dessert, deserto. Então, temos sorvete para sobremesa. Sobremesa, we have ice cream for dessert. We have apple pie for dessert. We have chocolate cake for dessert. Então, sobremesa. Cuidar com essa pronúncia na hora de falar. Ok, legal. What kind of salad? Aqui. Could you bring me some salt and pepper, please? Could you bring me some salt and pepper, please? Você pode me trazer sal e pimenta, por favor? Could you bring me? O verbo bring é o trazer. Bring. Vou colocar aqui. O passado do bring é brought. Brought. Tá, o garçom, você me trouxe aqui a bebida errada. Então, you brought. Ué, faltou um U aqui, tá? Tem esse U aqui. Brought. You brought the wrong drink. You brought. Você trouxe a bebida errada. Então, você pode, né, pode ser que precise usar ali o passado do bring, que é brought. Right, you bring me, did you bring me some salt and pepper. Usamos aqui novamente o some, porque o salt and pepper é incontável. Você não está contando a quantidade de sal que está vindo de pimenta. Então, me traga. Em português, você fala me traga sal e pimenta. Em inglês, você precisa do some salt. Se você esquecer também, a pessoa vai te entender tranquilamente, tá? A comunicação não vai ser afetada. Eles vão te entender. Mas para você falar bonitinho, certinho, igual eles falam, tem que colocar o some. Some salt and pepper. Sal e pimenta. E aqui, a gente tem mais uma perguntinha. Does this contain meat, nuts, dairy? Does this contain meat, nuts, dairy? Isso contém carne, castanha, laticínios? Então, talvez você seja intolerante a algum tipo de alimento. Você tenha que pedir um alimento especial, um prato diferenciado, né? Que não tenha carne, que não tenha leite, né? Você pode ter uma intolerância à lactose. Então, dairy é derivado de leite, né? Laticínios, berry, nuts, castanha, amendoim, né? Peanuts, meat. Você é vegetariano, não come meat. I'm a vegetarian. Tem alguém vegetariano aí? Tem alguém? Ou é todo mundo? É carnívoro? Será que tem algum vegetariano? Se tiver algum aí, diz aí. I am vegetarian. Vegetariano. Vegetarian. Vegetariano. Eu gostaria de ser, tá? Mas eu amo carne. Comou aí pelo menos. Eu manero um pouco, não como todo dia. Mas duas vezes por semana eu como carne. Eu adoro churrasquinho, barbecue. Aqui no sul a gente come bastante. Vegetariano. Será que tem algum vegetariano aí? Vamos ver se tem algum aí. Nilson, Jones, Milena, Augusto. Vamos ver. Então, é isso aqui. Você vai ter que usar, né? Você tem que perguntar se tem, né? Às vezes, na descrição do cadáver, você não consegue ler tudo que está ali. Então, pergunta para o garçom. Isso aqui tem carne? Isso aqui tem derivados do leite? É a forma mais simples de perguntar isso. Does this contain? Does this? Does this contain? Meat, nuts, dairy e seja lá o que for. Ou você pode dizer ali como próximo exemplo, né? I can't eat red meat. Which dishes would you recommend for me? I can't. Então, eu não posso comer carne vermelha, red meat. Que pratos você recomendaria para mim? Which dishes would you recommend for me? Which dishes? Que pratos? Dishes com os pratos ali, né? Disponíveis no cardápio. Também é uma forma ali de você sinalizar que não pode comer alguma coisa, né? I can't eat dairy. I can't eat seafood, shrimp, camarão. Tem gente que é alérgica, né? Você pode ter uma alergia. Então, você vai lá e fala para a pessoa. O garçom, né? Para o atendente. I can't eat... Vou colocar aqui, por exemplo. Eu não posso comer camarão. I can't eat shrimp. Eu não posso comer camarão. No Reino Unido, ele chama um shrimp, no inglês britânico, de prawn. Então, depende de onde você está. Vai dizer prawn ou shrimp, camarão. I can't eat shrimp. Right. Milena falando que gosta de churrasco. I like barbecue. I love barbecue. Adoro, amo churrasco. Barbecue. Acho que é uma das minhas comidas favoritas brasileiras. É o barbecue. Feijoada. Também sou apaixonado por feijoada. Eu gosto de comidas pesadas. Feijoada. Mas também gosto de comida japonesa. Japanese food. Barbecue. Alright. Então, aqui tem intolerância, é alérgico a alguma coisa. Temos duas frases aqui muito importantes, muito úteis para você. E aqui, a gente tem quando você pede a conta, né? Que é a conta aí. Can I have the check? Can I have the bill? Can I have the check? Can I have the bill? Conta. Check é americano. Você vai usar o check nos Estados Unidos. É a conta. Estados Unidos. Vou colocar aqui USA. The bill. The bill. Reino Unido. UK. United Kingdom. Então, em cada país, eles usam um termo diferente para a conta, né? Vai pedir a conta ali. Ok? Show de bola. Show de bola. Maravilha. É isso aí. Então, temos bastante coisa aqui. Aprendemos muita coisa, tá? Verbos, alguns adjetivos para descrever, frases para restaurante, tá? A questão aqui dos, dos, das embalagens, né? Carton, can, bottle. Os verbos aí usados para preparar o alimento, né? Chop, peel, mix, fry, boil, bake, tá? E a gente começou ali, temos aqui descrevendo, né? Fresh, raw, tough, tender, bland, salty, sore, spicy. E ali começamos a aula com os principais verbos, né? Eat, try, taste, cook, can, make. Esse material vai chegar para vocês no e-mail, tá? Vou mandar esse PDF, material gratuitamente, no e-mail de vocês. Vocês vão estar recebendo amanhã. Se você quer revisar essa aula, aproveita até a próxima segunda-feira. Essa aula vai ficar gravada dentro do meu canal do YouTube. Pode recapitular, né? Assistir só as aulas, as partes que te interessam. Vai estar ali, é de graça, no canal do YouTube. Depois disso, ela sai e fica disponível somente para os alunos do meu curso online, o YouTalking, tá? Tá com as vagas encerradas, vagas fechadas, por enquanto. Acredito que logo as vagas serão abertas para uma nova turma, tá? Então, dentro da plataforma lá, você tem todas as aulas gravadas. A gente está na aula 18, então você tem as 18 aulas disponíveis lá dentro. No canal do YouTube, né? De modo ali aberto, gratuitamente, eu acredito que tem umas 5 ou 6 aulas. Você tem, você pode assistir essas aulas ali de graça. Eu sempre deixo elas permanentes no canal do YouTube. Se vocês tiveram dúvidas, tá? Sobre a aula, façam um comentário aqui mesmo no vídeo, né? Deixem ali um feedback, o que vocês acharam da aula. Isso me ajuda bastante. Façam um comentário ali, tirando dúvidas ou só me dizendo, né? O que estão achando da aula, se estão gostando. Talvez uma sugestão para um próximo conteúdo, né? O que vocês querem, né? O que vocês gostariam de assistir numa próxima aula. Deixem a sugestão aqui embaixo do vídeo. É sempre um prazer ler os comentários. É sempre muito legal acompanhar a evolução de vocês. E estar sabendo aí o que vocês estão achando das aulas de segunda-feira. Desses conteúdos da aula de inglês aí. Ok? É isso aí. Foi um prazer enorme. Foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Muito obrigado por estar aqui. E nos vemos aí, como sempre, na próxima segunda. Estamos aí com uma nova aula, um novo conteúdo para vocês. Ok? Tenha uma boa noite. Have a good evening. Se cuidem. Take care. And see you next.